Música Para não, no rimbalo tá batida Só que é chão, chão, chão Só que é chão, chão, chão Só que é chão, chão, chão Se acaba e não se cansa Só que é chão, chão, chão Só que é chão, chão, chão Só que é chão, chão, chão Empina com o dedinho na boca Só que é chão Pode senta, pode senta Quica, quica, senta, senta Ela é uma tentação Que a moça gostosa e não dá condição Foi de megane domínio Eu tava de patrão, cheguei com garrafa que bicho não deu atenção O jogador de futebol e um ator famosão Chegou até conquistado e ela só disse não Mas essa mina é louca, usa pouca roupa Joga o cabelo, não quer situação E não já tá na boa, eu vou partir pra outro O baile tá acabando, ela só chão, chão, chão Chão, 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 chão Já tocou a saideira, ela só chão, chão, chão Chão, 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 chão Geral meteu o pé e ela só chão, chão, chão Chão, 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 chão Geral já tá na boa e ela só chão Chão, 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 chão Já clareou o dia e ela só chão, chão, chão Mas essa mina quando dança ela não para não No embalo da batida só quer chão, chão, chão Mas essa mina quando dança ela não para não No embalo da batida só quer chão, chão, chão Só quer chão, 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 só quer chão, chão Se acaba e não se cansa só quer chão, chão, chão Só quer chão, 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 só quer chão, chão, chão Empina com o dedinho na boca só quer chão Quica, quica, senta, senta, ela é uma tentação Carmosa, gostosa e não dá condição Fui de Megane, deu ruim, eu tava de patrão Cheguei com garrafa que bicho e não deu atenção Foi jogador de futebol e um ator famosão Chegou até conquistado e ela só disse não Mas essa mina é louca, usa pouca roupa Joga o cabelo, não quer situação Que não já tá na boa, eu vou partir pra outro O baile tá acabando, ela só chão, chão, chão Chão, 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 chão Se a dor for a saideira, ela só chão, chão, chão Chão, 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 chão Que era meter o pé e ela só chão, chão, chão Chão, 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 chão Que era o já tá na boa e ela só chão Chão, 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 chão Já clareou o dia e ela só chão, chão, chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão É só chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, chão, chão Tchau.